Gente, eu vou pular, você tá voando? Gente, eu vou pular Eu vou ver quanto tempo eu fui debaixo na água E essa água tá limpinha, mostra pai Limpinha Então, vamo lá Gente, pelo que vocês viram Eu não fiquei tanto tempo debaixo na água Mas pelo menos eu fiquei debaixo na água Obrigada